Fala bandas, beleza? Então, hoje eu vou fazer um tour pela sala pequena, vou apresentar pra vocês ela e tudo que tem lá dentro, beleza? Bora lá? A portinha da sala pequena aqui, bora lá, uma porta, duas portas, olha lá, ó, essa sala aqui como... Vem, Cílios! Essa sala aqui como a outra, eu vou ter também o mesmo jogo de luz, vou ter a luz branca, dos LEDs brancos, e vou ter as amarelas, tá vendo? E se quiser, as duas, beleza? O controle do ar-condicionado fica aqui pra vocês usarem, luz amarela, luz branca, tem o suporte de partitura pra vocês, um, Um, dois, três microfones com os cabos novos e aqueles microfones novos que eu fiz no review semana passada, os AKGs, ó, tá vendo? É, a mesa, vou começar pela mesa, a mesa é uma Lesis, tá? Ela tem quatro entradas de canais XRL, mais duas canais com estéreo, tá? E pra você ligar P10. Tem saída de retorno de ouvido, se alguém quiser vir com retornozinho, tiver um power click, pode vir puxar um sinal daqui, de fone, beleza? É, aqui é o primeiro amplificador, o amplificador que fica à direita de frente da bateria, é um Fender, o Frontman 212R, ele tem dois falantes de 12, da própria Fender, e, se eu não me engano, ele é 120 watts, ou 100 watts. Se eu tô na dúvida, vou conferir depois, tá? É, ele tem distorção, dois tipos de drive, tem reverb, beleza? Tem dois canais, o clean, tem duas entradas pra impedâncias diferentes, tem, ele tem foot, se alguém quiser usar o foot, ó, ele fica aqui atrás, aí me fala, eu coloco o foot pra vocês, beleza? É, na sala também tem suporte de instrumento, aqui é o do baixo, Meteoro Blackstar 15, Meteoro, né? Todo mundo conhece, todo mundo já tocou, quem não tocou no Meteoro, nunca tocou na vida, mas os meus Meteoros, eles sempre tão, ó, zeradinho. É, minhas caixas de voz são da Donner, por enquanto eu vou usar as Donners que eu, que eu deu pra comprar do último ano, aí, mas, em breve eu tô querendo comprar igual da sala pequena lá, da sala grande, né, que é da Maqui, beleza? Duas caixas, a ativa, que manda o sinal pra outra lá, que é passiva. Ó, quem tá ali, ó, olhando, ó, não quiser entrar? Dá tchau, Zerinho! Então, continuando, quer entrar? Vem! 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 Vem que eu vou fechar a porta. Vem, Zerinho! Continuando, a bateria é uma X Pro Stage, é, bumbo de 20, tom de 12, não, 10, 14 e 16, caixa de 14. Eu tenho três estantes aqui de metal, não, três, todas são de metal, mas essa aqui da visão, ela tem alguns pedaços, umas, umas memórias de plástico, mas ela resiste muito bem e nunca, vai, tem, tem, praticamente, cinco anos que eu tenho elas e ela nunca deixou nenhum prato cair no chão, velho, nenhum prato caiu com ela aqui, beleza? Voltando aqui, quatro estantes aqui é disponível, duas retas e duas girafas, se precisar de mais, eu pego pra vocês, tá? Tenho a disposição aqui. É, meu hi-hat, máquina de chimbau, eu tenho aqui também um lugarzinho pra vocês colocarem as baquetas, por favor, gente, por favor, porta baqueta não é lixo, porta baqueta não é lixo, se precisar de lixo, levanta ou guarda aqui e depois leva lá no lixo do lado da geladeira, beleza? Eu agradeço muito, por favor, banco também, ó, o banquinho, por favor, banco de estúdio não é lixo, não é pra grutar chiclete embaixo, por favor, tá bom? Banquinho é esse aqui, é da Premier, se eu não me engano, cara, aqui no estúdio eu sempre tento comprar um banco por ano, tá bom? Aí sempre quebra, não tem jeito, sempre o parafuso vai espanar, eu sempre tento arrumar, beleza? Aqui nessa sala eu tô usando o pedal da Tama, é, as peles são, aqui nessa aqui são da Dudu, e duas, e todas aqui da Uno, que é uma marca mais abaixo da... Ah, agora eu esqueci, mas é uma das marcas boas da Evans, lembrei, da Evans. Cara, eu tenho, eu gosto muito dessa bateria da X-Pro, nunca me deu problema, eu tô com ela há 5 anos, nenhuma ferragem dela me deu trabalho, nada quebrou, nada deu, o que deu foi enferrujadinha ali, só alguns detalhes na caixa, mas eu vou lá e limpo com desengripante, com óleozinho, tem 5 anos essa bateria não me deu problema nenhum com nenhuma ferragem. Ah, até essas, ó, essas partes aqui que geralmente quebram e tal, tem 5 anos, eu sempre tô hidratando, nunca me deu problema nenhum desses, dessas porquinhas aqui, é, espanou, nem nada, velho. Essa bateria, eu super recomendo a X-Pro da Seibans, velho, ô, bateria aqui, ó, minha, eu, beleza? É, ali, a outra caixa da dona, né, que vem, que é o sinal vem daquela lá, que é ativa, e essa é a passiva. Aqui eu tenho um Marshall, um MG, é, MG, é, 100 watts, ele tem canais também overdrive, um crunch e um clean, tem reverb, tem efeitos de modulação e delay, ele tem afinador, tem uma saída aqui de fone, e aqui eu tô usando numa caixa, raid made, é, foi feita pra mim com umas medidas que eu quis numa outra época que eu tava montando um set, né, ela é uma, é um falante de 12 da JB50 watts, cara, é um falante fantástico, e aqui atrás, pra ligar ela naquele esquema de, eu não tenho o foot dele, mas eu tenho o foot da Meteora, quem quiser ligar também, eu nunca testei, mas eu posso testar um dia, e se alguém quiser pedir, é só me pedir o foot da, da Meteora que ele serve aqui também, ele tem send return, quem quiser fazer aquele esquema de ligar aqui na, no, no return, pra usar o pré, né, que, o pré da sua própria, da sua própria pedaleira, se o pedal for o pré, todos esses meus amplificadores dessa sala são 110, aí tem estabilizadores aqui, ó, pra vocês, se vocês quiserem usar, todas as tomadas são 220, mesmo as brancas, e essas aqui com preto, são todas são 220, se quiser usar 110, pode ficar à vontade, tá, aqui também tem mais um porta-instrumento, eu tenho mais um porta-instrumento aqui, aqui eu deixo um suportezinho no vidro, pra quem quiser colocar o celularzinho, gravar um ensaio, fazer uma livezinha no Instagram, beleza, é, essa aqui, ó, aqui é uma geral dessa sala, tá bom, essa é a sala, é, pequena, ela tem 15 metros quadrados, beleza, eu tô, nesse momento de pandemia, eu tô usando aqui ela com, se eu não me engano, 6 pessoas o máximo, beleza, todos de máscara e tal, nesse momento, e o sol vocalista sem máscara, ela tá no valor de, no ano de 2021, ou 2022, por enquanto, ela tá no valor de 30 reais a hora, e ela funciona somente até as 10, às 22 horas, beleza, deixa eu ver o que mais eu posso falar dela, é, só isso, beleza, aquele abraço pra vocês, vamos, vamos se cuidar aí, que a gente ainda tá em pandemia, usa máscara, usa o álcool, e vamos se vacinar, beleza, aquele abraço e, enfim, é, Eu!